Nanda, quinta-feira me batizei nas águas com toda a certeza de que aquela foi minha melhor escolha. Depois de alguns dias andei sentindo que tudo o que eu faço não é o suficiente. Tenho pensamentos de que é impossível receber o Espírito Santo e que tudo o que faço é errado. Me sinto angustiada e chateada com essa situação. Não sei o que fazer. Eu faço as minhas orações, mas sinto que não são ouvidas. Parece que tudo o que eu faço não agrada a Deus. Eu me pergunto, Deus, onde é que eu estou errando? O que ando fazendo de errado? E parece que não tenho respostas. Me sinto fraca, muito fraca. Muitos de vocês têm vivido isso daqui. Porque você sente uma coisa do nada. Um dia ela estava na fé, ela estava assim, não, eu vou me batizar, vou me batizar nas águas. Eu vou fazer, vai acontecer, vai dar tudo certo. Ela estava naquele sentimento. E logo depois que ela se batizou, lá estava ela... Sentindo. Sentindo. Peraí, mas eu não estou sentindo do jeito que eu acho que eu deveria sentir. Eu já estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. E onde que entra a fé nisso tudo, né? Eu queria mostrar aqui pra vocês porque vocês entendem de games, né? Então, existe um game na vida da gente. E você pensa assim, que existe um reino, né? Nos games existem uns reinos. E existe esse reino que precisa ser conquistado. Os outros reinos querem conquistar esse reino. E quem conquistar esse reino ganha a batalha. O que que é esse reino? Esse reino topíssimo é você. Você é um reino. E existe o reino do diabo. E existe o reino de Deus. Aquele que dominar o reino que é você... Vou botar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver? Então, aqui, ó. Aqui é o reino que esses dois reinos aqui querem conquistar. Esse reino aqui. Só que esse reino que é o eu, ele tem um aliado com esse reino aqui. Chamado o coração. E também tem, aqui, esse aliado que é o aliado... Eu tô indo ao contrário, então eu não consigo botar o dedo no lugar certo. Então, o aliado desse reino, do reino de Deus, é a mente. É o espírito da pessoa. Então, esses dois reinos querem conquistar, obviamente, esse reino aqui. O que que acontece? Acontece uma batalha. Porque esses dois aliados aqui, né? Estão aqui dentro desse reino. Estão dentro desse reino que é você. E são aliados de reinos diferentes. E aquele que você... Que você der mais atenção... É o que vai ganhar. Então, o que que acontece? Todos os dias existe essa batalha. Todos os dias você trava essa batalha nesse reino. E o reino aqui que você entregar mais... É o reino que vai ganhar. Aí entra um jogo que é uma ajuda pra você. Que fala assim, mas como que eu... Como que eu vou aprender a deixar o reino de Deus ganhar o reino do meu eu? Como que eu vou fazer pro reino de Deus ganhar o reino do meu eu? Eu vou te ensinar. Aí vamos entrar num outro jogo. Tá? Esse joguinho aqui é o seguinte. Todos os dias, quando você acorda... Você tem que começar a jogar esse jogo aqui. Você acordou... Você tem que pegar... E é assim. Aqui... Você morre. Aqui... Você vive. Ó. Morre e vive. Então vamos dizer assim, que cada vez que você fizer a vontade do seu coração... Você... Vocês conhecem aquele jogo da forca? Sim. Então... Sim. Você vai fazer o bonequinho da forca aqui... E no final do dia você vai saber quem ganhou esse jogo. Se foi o coração ou se foi a mente. Então aqui quando você morre, é quando você fez a vontade do coração. E aqui... Da mente. Tá? Se morrer, foi as vezes que você fez as vontades do coração. Pra viver as vontades que a sua mente... Baseada em quê? Cris. 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 Baseada na palavra de Deus. A mente tem que estar guiada pela palavra de Deus. Então olha só. Amanhã... Você... Acorda e qual é a primeira coisa que você faz? Ah, eu... Primeira coisa, eu acordei, eu já quero ver as minhas redes sociais. Pronto. Faz uma cabecinha. Tá aqui, ó. Já fez uma cabecinha. E não faz nada aqui. Mas se amanhã você... Se amanhã você... É... Primeira coisa que você for fazer é ler a palavra de Deus. É meditar na palavra de Deus. Ainda que seja um versículo. Então, a cabecinha vem pra esse lado de cá. Na mente. Vamos fazer aqui a cabecinha. A cabecinha veio pra cá. Então, aqui ficou sem nada. Se logo depois aconteceu uma situação e você se irritou com a pessoa. E você teve vontade de dar na cara dela. E você realmente deu na cara dela. Então, você já faz um corpinho aqui, ó. Você já faz um corpinho. Porque o coração venceu. Se você não fez isso. Se você pensou assim. Não, eu tenho essa vontade, mas... Vou dar uma segurada. Isso não é o que Deus quer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar assim. Poxa, eu vou estar desagradando, meu Deus. Então, eu não vou fazer isso. Então, você ganhou o ponto. Você faz lá o corpinho. Aí, você faz o corpinho aqui. Depois, no seu dia, você... Nenhuma vez você falou com Deus. Você não... Em nenhum momento, assim, durante o seu dia. Porque pra falar com Deus, você não precisa se ajoelhar. Você não precisa tá... Às vezes eu tô assim... Alguém tá conversando comigo. Tá falando alguma coisa. E eu oro por aquela pessoa sem ela saber que eu tô orando por ela. Eu falo assim... Ah, meu Deus. Ela não enxerga. Ela não sabe. E se eu falar pra ela... Isso aqui, ó. Quietinha. Só olhando assim. Só olhando. É. É detalizada aqui. E eu tô sorrindo, olhando pra ela. E ela tá falando besteira. E eu sei que eu não posso chegar na cara dela e falar assim... Olha, isso daí... Às vezes eu posso. Quando eu vejo que dá, eu falo. Então, eu oro. Eu peço a Deus. Deus, olha, ajuda. Ô, meu Deus. Eu não sei se o que ela tá falando tá certo. Então, me ajuda a fazer o que é certo. Ou seja, constantemente, na sua mente, você fala com Deus. Então, quantas vezes você falou com Deus? Aí você vai lá, olha... Ai, aquela hora eu falei com Deus. Então, eu vou botar um bracinho aqui. Ai, aquela hora também eu falei com Deus. Então, você põe mais um bracinho. Aí, aquela hora... É... Faz isso amanhã. Faz o seu joguinho. E vê no final do dia, qual o boneco que vai ter mais coisa. E você faz assim, ó. De repente, o seu boneco vai ser assim, ó. O bonequinho do coração. Aqui. Todo mundo. É, todo mundo na expectativa do boneco. Uma música de... É porque o bonequinho do diabo vai ser tão incrementado. E, de repente, aqui, ó. Da mente... Um corpinho. A mente só tem cabeça. Só uma vez, você usou a sua mente. Você usou a sua mente conectada com a palavra de Deus. Então, no final do dia, o seu coração... Olha aqui como que ficou o seu coração. Ele já foi enforcado. Já vi... Já... É... Tudo. Cada coisinha aqui desse boneco é uma atitude que você teve... Que não... Que não deveria. Que não agradou a Deus. Então... E aqui são as atitudes que você teve que agradaram a Deus. Aí, às vezes, a sua vida é assim, ó. Aqui, você agradou o diabo. E aqui, você agradou a Deus. Então, por que que você se sente fraca? Por que que você se sente fraca? É porque a sua vida é esse retrato aqui. No jogo da vida, o seu retrato é todos os dias assim. No final do dia, já vai ter mochila. Aí vai desenhar as coisas que estão dentro da mochila. Porque é tanta coisa. Ou seja, mas quando esse retrato é invertido, se isso daqui estiver aqui, e esse daqui estiver aqui, você não vai ser fraca. Você não vai ser fraca. Você vai ser uma pessoa forte. Por quê? Porque você está se aproximando de Deus. Você está cada vez mais fazendo aquilo que Deus quer de você. E não aquilo que o seu coração está pedindo. E aí, você vai ser fraca.